Tá todo mundo pedindo. O bolo na caixa que é a sensação do momento. Vou te contar o segredo pra você faturar muito com essa delícia. Vamos começar a receita pela massa do bolo, que é muito, muito fácil de fazer. Então vamos peneirar aqui a farinha de trigo, que é sem fermento, o fermento em pó e a pitada de sal. Vou misturar esses meus secos e vou reservar. Agora em outra tigela eu coloco os ovos, o açúcar, essência de baunilha ou extrato ou pasta saborizante, que eu estou usando a branca, mas pode ser da outra também, o óleo e o leite. Vou misturar muito bem esses ingredientes por uns 2 minutos. Agora eu entro com os meus secos aqui e misturo só até agregar. É coisa assim rápida de 30 segundinhos, até você não ver mais grumos de farinha de trigo. Agora eu tenho aqui uma forma quadrada, ela tem 15 por 15, ela tem 10 de altura. Ela está untada apenas no fundo com desmoldante. E agora eu vou colocar aqui a nossa massa do bolo. Olha que massa linda, linda e super fácil de fazer. Vou levar em forno pré-aquecido a 170 graus. Enquanto o nosso bolo está no forno, já vamos fazer o recheio. Para isso vamos usar um leite condensado, o amido de milho e o leite em pó. Vou misturar aqui esses ingredientes para ficar mais fácil. Agora que já dissolveu o leite em pó e o amido, eu vou acrescentar o creme de leite e o leite integral. Vamos mexer bem aqui, lembrando que eu não liguei o fogo ainda, o fogo está desligado. Agora que eu já mexi, eu vou ligar o fogo. Isso aqui é bom fazer em temperatura média, em fogo médio, tá? Então eu vou mexer sem parar, como se fosse um mingau aqui. É bom você mexer sem para não dar os gruminhos, por causa do amido. Começou a ferver, olha só, mas eu continuo mexendo, não paro de mexer. Nosso creme chegou no ponto e olha só que lindo, vou desligar e mostrar para vocês. É um ponto de um mingau mais grosso, um mingau bem grosso mesmo, olha só. Esse é o ponto dele, fica bem bonito. Vou colocar esse creme em uma travessa, vou cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela película grossa. E vou deixar esfriar até chegar em temperatura ambiente. Nosso bolo assou, ficou por 40 minutos no forno. E para saber se está assado, você pode aqui, olha, tocar. Se você afundar levemente e o seu bolo voltar, é porque está assado. Ou faz o teste do palito. Coloca o palito no meio do bolo. Se ao retirar o palito, o palito sai limpinho, é porque o seu bolo está assado. O bolo já está frio, eu desenformei. Agora nós vamos tirar esse topo aqui para fazer a montagem. Coloca a mão em cima para apoiar. E vou retirar aqui o que está sobrando de excesso de massa. Agora eu posso vir com a faca mesmo, dividir aqui ao meio e cortar. Prontinho, estou com as duas partes cortadas. E agora nós vamos partir para a montagem do nosso bolo. Nós vamos fazer a montagem nessa caixa aqui, que é uma caixa de acrílico. Ela vem com a tampa. Então a gente compra ela já com a tampa. Nosso bolo já está cortado do jeito que a gente montar. Agora vamos partir para os morangos. Para o morango, nosso morango já está lavado e higienizado. Então eu vou retirar aqui o cabinho do morango. Após retirar o cabinho, eu vou cortar fatias. Então aqui eu vou fatiar. Pode ser fatias finas para render mais, tá? Para colocar na lateral da nossa caixa. Então para começar a montagem do nosso bolo, eu começo com a nossa primeira camada de massa. Eu estou começando com a parte do fundo, fundo virado para baixo. Vou umedecer o nosso bolo. Eu tenho uma calda aqui de leite com leite condensado. Vou deixar as medidas na descrição do vídeo. E vou colocar metade dessa minha calda aqui. E agora eu vou colocar os morangos que a gente fatiou. E o morango que sobrou eu piquei. E vou colocar aqui no meio. Agora eu tenho aqui o nosso recheio. O meu já está até gelado. E duas partes dela eu vou colocar aqui agora. Então aqui eu cortei mais ou menos a largura de um dedo. E eu começo a colocar justamente nos cantinhos. Para fixar o morango. Agora você vem com a colher ou com a espátula. E vai aqui alisando. Olha, para ficar bem retinho. E agora eu venho com a parte de cima. Vou umedecer essa parte aqui com a calda. Uma fina camada de creme aqui por cima. Com o restante daquele meu creme que sobrou. Vou alisar aqui com a espátula. E vou polvilhar leite em pó aqui para finalizar. E o prazo de validade dessa sobremesa é de um dia. Porque a gente está usando morangos frescos. E agora, olha, finaliza com a tampa. Olha só que fácil de fazer. Deixa eu gelar agora. E vou mostrar para você depois de gelado como que fica a cremosidade dessa sobremesa deliciosa. Chegou a hora de ver como que ficou. Ficou três horas na geladeira. E olha só que delícia. Gente, olha a cremosidade desse recheio. O bolo ficou super moradinho. Ficou simplesmente sensacional. E essa combinação do recheio de ninho com esse bolo branco e os morangos é uma combinação perfeita. É uma verdadeira explosão de sabores. Você precisa fazer esse bolo na caixa porque é sucesso garantido. G descansar! E aí E aí E aí